João, capítulo 12 Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Versículo 26 Faltando uma semana para a festa da Páscoa, os últimos dias de Jesus na Terra foram intensos e cheios de expectativa. Cada palavra, cada gesto seu, eram minuciosamente observados pelos principais sacerdotes e fariseus. A ressurreição de Lázaro realmente foi o estopim de uma grande divisão entre os judeus, pois que não somente muitos que estavam presentes no dia da ressurreição creram, mas o testemunho de Lázaro continuava falando, de modo que os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Após ser ungido em Betânia, Jesus entrou em Jerusalém de forma inusitada. Geralmente, quando se dirigia às festas anuais em Jerusalém, a última coisa que queria era chamar a atenção para si. Mas parece que nos seus últimos dias, ele não se importou muito com isso, de forma que permitiu que o povo aclamasse como o rei de Israel. Jesus sabia que havia chegado o momento de ser levantado da terra e de selar para sempre o destino de Satanás. Sua morte seria uma grande decepção para os seus seguidores e a dura prova que iria separar a multidão entre crentes e incrédulos, entre adoradores e blasfemadores. As declarações de Cristo não eram nada convencionais para um povo que acreditava que a glória dos homens era resultado da aprovação divina. Quem ama a sua vida, perde-a. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Eram declarações muito radicais para pessoas que mediam a santidade pelas conquistas terrenas. Por isso que a profecia de Isaías se encaixava perfeitamente com a situação espiritual daquela geração. Estavam cegos e seus corações endurecidos demais para compreender que diante deles estava a redenção de Israel. Corremos o sério risco de estarmos agindo da mesma forma. Muitos dizem estar seguindo a Jesus. Contudo, não estão dispostos a servi-lo. De acordo com Jesus, o serviço antecede a caminhada. Se alguém me serve, siga-me. Títulos, posições e as glórias deste mundo tornaram-se mais importantes do que a vida eterna. Entendam. Não que possuir estas coisas seja pecado, mas em colocá-las acima do chamado de Deus. Assim como Israel, Deus tem chamado pessoas que hoje se encontram em privilegiadas posições sociais e religiosas, mas pelo medo de serem expulsos ou rejeitados pelo meio em que vivem, não confessam a sua fé e prosseguem com sua crença secreta. Jesus poderia ter morrido de forma mais silenciosa e discreta, mas escolheu ser levantado na mais ignominiosa morte e na mais escandalosa sentença. Não são sinais, milagres ou prodígios que sustentarão a fé dos servos de Cristo nesses últimos dias, mas a firme confiança no caminho que os está conduzindo para casa. Iluminados pelo Espírito Santo, os Filhos da Luz seguem a passos firmes na direção de Deus e estão prontos para renunciar o que preciso for por amor a Jesus. Assim como a semente que cai ao solo, Cristo nos chama a morrer para o mundo e ressurgir para a vida eterna. Que a oração de George Miller seja a nossa firme decisão hoje e todos os dias até aquele grande dia. Coloque o seu nome na seguinte oração. Houve um dia em que morri. Morri para Rosana, suas opiniões, preferências, gostos e vontade. Morri para o mundo, para a sua aprovação ou censura. Morri inclusive para a aprovação ou censura dos meus irmãos e amigos. E desde então tenho estudado tão somente como apresentar-me aprovada diante de Deus. Olhar para a cruz, amados, é sinônimo de vida. Jesus não veio para nos condenar, mas para nos salvar. Apegue-se e creia em sua palavra, pois ela é luz e é vida eterna. Seja este o clamor do nosso coração. Senhor, queremos ver Jesus. Vigiemos e oremos. Feliz sábado, filhos da luz. Rosana Garcia Barros Rosana Garcia Barros Eramos, filhos da luz. Eleva fixe as foz notежnias. Eleva fixe as trocas do mundo. Você escolhe as trocas do mundo. Baira fixe as trocas,ина costura e porta-destra o produto. O que é isso?